Oi, gente, que foi assim? E aí, gente? Tudo bom? Tô gravando uma coreografia sua, né, querido? A primeira que eu vi foi com o JP, não foi? Foi. Maravilhosa é ela. Agora o Bubu no Paredão. Em breve a gente vai gravar junto uma coreografia. Por favor, agora ele tá com o joelho acabado. É, velho, me contundindo o jogo aqui, mas também tem que ver a agenda de ambos. Tanto só a agenda que tá no corre quanto a minha. Verdade. Ainda mais agora é verão, velho. Por isso que eu rapitei ele hoje, já fiz três chamadas aqui com ele já. Tamo junto. Beijo. Que Deus te abençoe. Bota o bumbum dela no paredão, 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 bota o bumbum dela no paredão. O bumbum dessa negora, gosta da brilha sonora. O bumbum da patricinha, também tá o velho da linha. Mas quando escuta o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão, bota o bumbum dela no paredão. Aumenta o som que ela gosta, deixa na altura dela Só assim ela se empolga pra chamar a amiga dela E a Biela, a Jaqueline, a Fernanda também vem Do ano dos paredões, asco o volume no cem Um, dois, três, vai! Bota o pombo dela no paredão, bota o pombo dela no paredão Bota o pombo dela no paredão, bota o pombo dela no paredão A melhor das menores, a melhor das menores, a melhor das menores O pombo dessa alegora, gosta da trilha sonora Bota o pombo dela no paredão, bota o pombo dela no paredão, bota o pombo dela no paredão Aumenta o som que ela gosta, deixa na altura dela Só assim ela se empolga pra chamar a amiga dela Jaqueline, a Jaqueline e a Gabriela, Isabela também vem Do ano dos paredões, asco o volume no cem Vem! Um, dois, três, vai! Bota o pombo dela no paredão Bota o pombo dela no paredão Bota o pombo dela no paredão, bota o pombo dela no paredão 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 Bate o mundo dela no maridão Bate o mundo dela no maridão Sui, carregão, sui É o sacaná